Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz pra limitar as opções que a pessoa pode escolher dentro de um fluxo no Manichat. Olá, meu nome é Rosinal Dourado e eu ajudo você por meio de conteúdo que eu posto aqui no canal, lá no Instagram também. E isso vai ajudar você a criar o seu curso online. Hoje o assunto é o Manichat. Assim como tem e-mail onde você cria sua lista, você pode criar também sua lista no Manichat. Uma das perguntas que as pessoas fazem muito é como é que eu faço pra limitar o que a pessoa vai digitar. Eu não quero que ela digite qualquer coisa, qualquer mensagem de volta pro meu chatbot. Eu quero dar algumas opções e essas opções vão ficar limitadas e aí eu amarro bem dessa forma que só aquelas opções vão poder ser escolhidas pelas pessoas que estão interagindo com o meu chatbot. Eu vou mostrar isso no computador, a gente vai ver isso agora. Então aqui dentro do Manichat, vou mostrar pra você um fluxo que eu já criei. Você sabe que você clica lá em Flow, escolhe New Flow pra criar um fluxo novo. Aqui eu já tô com o fluxo criado e como você pode ver, deixa eu até aumentar aqui o zoom. A primeira mensagem é essa aqui, o Start and Step. Onde eu coloquei, de uma forma bem simples, escolhe uma opção tocando em um dos botões abaixo. Sim e o não. E aqui a pessoa vai esperar pela resposta do usuário. E quando ela passar daqui, o próximo passo, o Next Step, é uma condição aonde vai verificar o que foi que a pessoa digitou ou clicou. Porque ela pode digitar ainda, mas ela vai ser obrigada a digitar apenas sim ou não. Que foram as duas opções que eu dei pra ela nesse teste, só pra você ver como é que funciona. Então, eu faço um teste, uma condition, lembrando que isso que eu tô usando aqui, esse recurso que eu tô mostrando pra você, só funciona numa conta pró, numa conta paga. Então, se você não assina aí no plano do Manichat, não vai conseguir fazer uso desse fluxo que eu vou mostrar. Mas se você já é pró, então agora você pode criar esse tipo de fluxo aqui. Vou mostrar pra você por dentro como é que funciona. E depois a condição, se for sim, que a pessoa escolheu, no fluxo, na etapa anterior, ela vai pra uma resposta aqui do sim. Eu chamei de réspido sim e réspido não. Aí pode seguir todo o seu fluxo. Vai depender do que você tá querendo perguntar pra pessoa. Bem aqui. De repente você quer saber se ela é atendida por uma filial sua ou por outra filial, se ela mora num estado ou no outro. E por aí vai. Você tá fazendo alguma pergunta pra ela com opções. Pode ser um quiz também, dependendo da resposta. Você vai pra uma etapa, pra outra ou pra outra do seu quiz, do seu teste. Mas vamos ver como é que eu faço pra limitar, então. Essa caixa aqui não é uma caixa de texto comum, não é text. Você tem que usar user input. Tá vendo que ele é pró? Tá escrito aqui, ó. Pró. Ele só funciona se for numa conta paga. Mas serve pra que o user input? Pra você capturar aquilo que a pessoa vai digitar. Então, você clica aqui em user input. Ele gera essa caixinha aqui. Ele não põe os botões ainda. Certo? Ele gera apenas a caixinha. E aí você clica na caixinha. Digita o texto que vai aparecer pra pessoa. Pra explicar pra pessoa. Você tem que orientar sempre. Vai dizer o que ela tem que fazer. Então, eu tô falando. Escolha uma opção tocando num dos botões abaixo. Você pode botar emojis aqui também. Clicar aqui nessa carinha. Pra colocar alguns emojis. Pra mostrar pra pessoa que ela tem que clicar lá embaixo. E aí a pessoa vai saber. Ah, beleza. Eu tenho que tocar no sim ou no não. Só que o sim e o não não estavam aqui. Como é que eu coloquei o sim? Como é que eu coloquei esse não? Clicando aqui em quick reply. Então, você clica em quick reply. E ele pede. Ele cria esse botão novo. Como eu já criei antes. Então, eu vou apenas clicar no sim. E mostrar o que tem aqui dentro. Você digita o sim. Esse aqui, ó. Sim. E ele quer saber se vai ter ícone aqui dentro. Se vai guardar algum outro valor. Quando a pessoa digitar sim. De repente, você quer guardar um. Pra sim. E dois. Pra não. Então, você ligaria isso aqui. Mas eu não quis. Eu quis deixar sim em maiúsculo. E tanto faz maiúsculas ou minúsculas. O teste aqui, ó. Sim em minúsculo. Não tem problema. Certo? Mas aonde que tá a mágica de você poder. Guardar o que a pessoa digitou. E limitar o que ela vai digitar. Bem. É aqui, ó. Volta aqui pra mensagem. E à direita. Normalmente, você escolheria um tipo. Que não é multiple choice. Você escolheu texto. Porque você quer que a pessoa responda algo. No caso, eu vou limitar. Então, é múltipla escolha. Eu já deixo aqui as opções. Que é o sim e o não. Então, quando eu escolho multiple choice. E deixo isso aqui desmarcado. O puro do gato é esse. Deixar isso aqui desmarcado. Porque se você deixar marcado. A pessoa vai poder digitar qualquer coisa. Free text input. Qualquer coisa. Você não quer. Você quer que ela digite apenas sim. Ou não. Então, você deixa desmarcado. E isso aqui é o padrão. Toda vez que você usa user input. A resposta tem que ser armazenada. Num campo. Num custom field. Então, você inventa. Eu chamei de teste. Múltipla escolha. Basta você clicar aqui dentro. Vai estar em branco. E você vai digitar o nome do seu custom field. Se for um novo. Você inventa um novo nome. E clica em new custom field. No meu caso, era novo. Mas ele já está aqui. Já foi criado. E o que tem aqui embaixo? Digamos que a pessoa não digite sim ou não. Digite qualquer outra coisa. Diferente de sim ou não. Ou não clique no sim ou não. Aí vai aparecer isso aqui. Essa mensagem estava em inglês. Eu apaguei a mensagem. Por favor, escolha um dos botões. Eu poderia ser mais específico. Colocar. Por favor, digite sim ou não. Ou escolha sim ou não. E o que é o skip? O skip é para poder a pessoa ter uma opção aqui. Um botãozinho. Para ela cancelar. Para ela pular. Eu apaguei para obrigar. Então, aqui também faz parte dessa solução. Se você quer realmente obrigar a pessoa a escolher só essas duas opções. No meu caso. Você tem que apagar o botão skip. Antes tinha o valor aqui, skip. Eu apaguei. Aí, com isso, eu consigo obrigar a pessoa a digitar sim ou não. Então, ele vai ficar pedindo sim ou não, sim ou não, até ela responder. Quando ela finalmente escolher sim ou não, aí ela passa para baixo. Está vendo aqui? Esperando para uma resposta do usuário. Só quando for válida, sim ou não, ela vai passar. E aí, quando passa, está vendo aqui esse next step que liga para o próximo passo? Ele só aparece aí por causa do seguinte. Que eu fui aqui nessa caixa do primeiro passo. E lá embaixo, eu marquei essa caixinha continue to another step. Então, não esquece. Marca isso aqui para você poder conectar o próximo passo. E aí, podia ser qualquer coisa o próximo passo. Nesse caso, eu apenas quis testar se a pessoa respondeu sim naquele meu campo, custom field, o teste múltipla escolha. Se ele é sim, vem para cá. Se não for sim, é o vermelhinho, vem para baixo, para o outro fluxo, para a resposta do não. Então, é claro que se não for sim, vai ser não, porque eu obriguei a pessoa a escolher apenas sim ou não. Então, eu estou aqui na página do Facebook, aqui você está vendo, a interação minha já chegou. Eu escolho uma opção, tocando nos botões abaixo. Digamos que a pessoa não clica nem em sim, nem não. Ela vem aqui embaixo e resolve digitar ok. Que não é nem sim, nem não. E vou dar enter. Por favor, escolha um dos botões. Está vendo que apareceu aquela mensagem no caso da resposta inválida? E o que acontece se a pessoa digitar sim? Aí apareceu a resposta do sim. Ou seja, foi válida e ele seguiu adiante. Então, é dessa forma que você faz para poder obrigar, digamos assim, a pessoa a escolher uma das opções que estão aqui dentro do seu fluxo. Então, gostou de poder limitar quais são as opções que a pessoa pode escolher? Dentro do seu fluxo, no menu chat? Então, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber notificações aqui no YouTube dos nossos próximos vídeos. Te vejo, então, no próximo vídeo.